É Fortaleza, tá lindo de lá Vocês são os amores que o meu coração é Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou muito melhor que você E isso é o ar de canas E isso é o ar de canas Vai na sua Vai com ela Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra estar fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos eu vi os hospitais Agora você vai embora E quem fica sempre E quem chora Sempre Luto a mim, saludo Se beber, me comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de acertado Pois é uma atitude Luto a mim, saludo Se beber, me comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou filho da minha ouro, preciso de ameaça do solidão Pós término, trauma chegou Quando a gente tava só, era bonito demais Os amigos deu um jeito, eu tô ficando demais Agora você vai embora E quem me quer sempre, quem me chora Sempre, luto, abençoa, luto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou filho da minha ouro, preciso de ameaça do solidão Pós término, eu sinto falta de você Luto, abençoa, luto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Eu sou filho da minha ouro, preciso de ameaça do solidão Pós término, trauma chegou Mas Tiânio, Tiânio Ó o Luca, meu documento Pós término, trauma chegou Vai arrasar todo o documento meu Acontece Destrava a atenção em Black Heart Com novo, crime check center Agora com casquinha, proclanite e recheio líquido Máscara e destrava O que foi? Oi! Quem vai pegar a mão? Não vai ficar a mão, não vai ficar a mão Porque a mãe pede a mão, não vai ficar Pera, fica a mão Pera, fica a mão Pera, fica a mão Deixa que eu te ver.